Imagina se a mesma empresa que criou a inteligência artificial mais inteligente do mundo fizesse um IA capaz de jogar Minecraft. Desde 2020, a OpenAI vem criando diversas ferramentas de inteligência artificial, envolvendo áudio, vídeo, imagem e uma das mais inusitadas. Um IA capaz de não só jogar Minecraft, mas compreender o jogo como um jogador humano. Mas por que uma empresa bilionária iria gastar tanto tempo e dinheiro pra criar uma inteligência artificial que joga Minecraft? E as reais intenções deles são bem mais profundas do que aparentam, vocês vão ver ao longo desse vídeo. Então assiste esse vídeo até o final pra você entender por que a OpenAI criou uma IA que joga Minecraft. OpenAI é uma das empresas mais importantes do mundo atualmente em relação à inteligência artificial. Foram eles que criaram o ChatGPT que virou um adjetivo pra inteligência artificial, o Dolly pra ilustrações e outras ferramentas de IA aleatórias, que revolucionam e revolucionaram a internet como a gente conhece atualmente. Pra melhor ou pra pior? Isso é bem questionável, mas um desses projetos me chamou muita atenção alguns meses atrás e eu decidi fazer um vídeo sobre isso. Porque eu realmente fiquei impressionado em descobrir que a OpenAI, que é tudo isso que eu já falei pra vocês, tava trabalhando em um IA que joga Minecraft. E a primeira pergunta que eu fiz é por que exatamente o Minecraft? Por que escolher exatamente esse jogo? Além de realmente focar muito tempo e estudar como essa IA riage dentro do jogo. Bom, um desses pontos é a Microsoft, a empresa dona do Minecraft e que também tem uma boa parte da OpenAI, poderia ter escolhido o Minecraft pra evitar problemas envolvendo propriedade intelectual e software. O Minecraft seria um jogo perfeito. Além desse ponto, o jogo é o mais jogado do mundo, tendo milhões de horas de exibição de vídeos públicos na internet, e isso é muito importante como vocês vão ver ao longo desse vídeo. Além de ser sandbox e com objetivos não lineares, o Minecraft simplesmente parecia o jogo perfeito pra você criar um inteligente artificial pra jogar o jogo. O que ajudava ainda mais essas questões de propriedade intelectual envolvendo a Microsoft, o que facilitava as coisas. A ideia era criar um sistema chamado VPT, Video Pre-Training, que usava dados de vídeos públicos de Minecraft na internet e principalmente do YouTube pra treinar essa possível inteligência artificial. Além de uma pequena base de dados, de texto, de coisas simples e informações básicas de como jogar Minecraft. Mas é claro que tudo isso seria bem mais complexo, e no geral, a IA iria assistir milhões de vídeos no YouTube jogando Minecraft, e igual você mesmo aprendeu a jogar Minecraft, muita gente aprendeu a jogar esse jogo com vídeos na internet, com vídeos do YouTube e com vídeos públicos do jogo. Usando um sistema semi-supervisionado pelo VPT, S.A. iria conseguir as informações necessárias pra poder jogar Minecraft. Se tem uma coisa que define as tecnologias de A atualmente, é que elas têm objetivos pré-definidos. A Sora cria vídeos, a do ChatGPT cria textos pra passar uma informação coerente, a do Dalí cria ilustrações, Todas essas são tecnologias da OpenAI, e entre muitas diversas tecnologias de inteligência artificial, mas o que tem de comum entre elas, é que todas elas têm um objetivo pré-definido. E assim como elas, a inteligência artificial que joga Minecraft também deveria ter um objetivo, que nesse caso vai muito mais além de simplesmente jogar Minecraft. Afinal, existem infinitas formas de se fazer isso. O projeto era complexo, mas a ideia era simples. O agente deveria ter a missão de conseguir pegar diamantes, já que essa missão é relativamente difícil, mas ao mesmo tempo não envolve coisas mais complexas como zerar o Minecraft. Em resumo, com esse novo sistema do VPT, usando vídeos da internet pra poder aprender a jogar Minecraft, como eu falei pra vocês, e agora tendo um objetivo, eles poderiam começar de fato a criar esse projeto. E iniciaria aqui, essa IA que joga Minecraft. Em média, pegar diamantes demora cerca de 20 minutos pra um jogador bom de Minecraft, que consegue esse feito com cerca de 24 mil ações até finalmente conseguir esse objetivo. Mas como exatamente eles poderiam fazer um IA fazer essas 24 mil ações no jogo até finalmente conseguir pegar diamantes? Bom, a ideia era criar algo que fosse realmente fiel à forma com que um ser humano joga Minecraft, e por isso, a IA iria usar o mesmo sistema de comandos usando mouse e teclado como o WASD normal, pra realmente jogar o jogo como você ou qualquer outro ser humano jogaria. E cara, como isso é bizarro. E só esse feito faria que esse agente fosse diferente de qualquer mod ou NPC já adicionado no Minecraft, que em geral, antes só usavam códigos pra gerar ações que já são pré-definidas, o que por mais que seja uma simulação humana, não passa de código que não toma decisões. Com o objetivo já definido, além de como essa inteligência artificial iria agir dentro do jogo, usando teclado e mouse virtuais, agora seria o melhor momento pra iniciar o treinamento da SA, pra finalmente aprender diretamente a jogar Minecraft, pra que assim depois ela conseguisse ingressar no objetivo principal disso tudo, que era pegar diamantes. Como eu disse, essa inteligência artificial iria aprender a jogar Minecraft com vídeos públicos na internet, sendo primeiramente exposta a 70 mil horas de conteúdo, meu Deus, isso é muita coisa. Colocando finalmente em prática esse algoritmo de clonagem comportamental. E tomara que os vídeos do Felipe Neto não estejam nessas 70 mil horas, porque desse jeito essa inteligência artificial poderia usar outras formas de conseguir benefícios no jogo. SA não precisava só de conteúdo em massa, mas principalmente compreender e entender o que estava acontecendo nesses vídeos, e aplicar dentro do Minecraft através de um modelo de função, que é uma forma entre muitas de fazer um modelo de inteligência artificial, como deep learning, raids neurais, computação cognitiva, NLP, que são formas diferentes de fazer inteligência artificial. Esse modelo de função é um sistema de aprendizagem semi-supervisionado que permitiu que SA entendesse em quais momentos nesses vídeos o jogador estava usando o teclas ou o mouse pra poder se movimentar, e aprender também a usar essas formas. Porque como eu disse, um dos objetivos deles era fazer com que SA fosse realmente humana, e aprendesse a jogar Minecraft como um ser humano. Além disso, ela também iria conseguir prever situações futuras, e também consequências dessas ações. E agora, depois de todos esses termos técnicos e tecnologias que eu falei, agora depois de tudo isso, essa inteligência artificial estaria simplesmente muito... Muito burra. Muito burra. Na verdade. A maioria dos nossos problemas já foram resolvidos. O modelo era simplesmente muito bom e parecia perfeito, mas quando aplicado nos testes no jogo, o agente fazia as ações de forma extremamente lenta e desorganizada, levando até horas pra poder conseguir pegar madeira ou criar uma bancada de trabalho, por exemplo. Os primeiros testes foram extremamente lentos e não demonstraram muito resultado. Foi realmente uma evolução o fato de agora finalmente a IA conseguir pegar madeira e evoluir pra uma crafting table. Mas seria preciso uma evolução bem melhor nisso tudo, se a gente quisesse fazer o objetivo de pegar diamante. Eu fiz uma piadinha sobre um dos vídeos ser um vídeo do Felipe Neto e isso poder atrapalhar esse IA, mas meio que isso foi um problema que realmente aconteceu. Mas calma que eu vou te explicar porquê. Muitos desses vídeos do YouTube mostram o resultado e não tanto a ação pra poder chegar nesse resultado. Como por exemplo, os vídeos mostravam uma casa, mas elas não mostravam o passo a passo que a pessoa levou ali pra poder fazer essa casa no Minecraft. Construir uma casa é algo mais complexo, mas como esse tipo de corte e evolução tinha em vários vídeos, isso acabava atrapalhando de verdade em ensinar como essa IA poderia jogar Minecraft, o que fazia ela simplesmente fazer coisas aleatórias em vez de seguir o objetivo principal. Sendo assim, eles iriam limitar a quantidade de conteúdo que esse modelo iria receber, reduzindo pra cerca de duas mil horas de vídeo, além de pedir que muitos funcionários da OpenAI criassem vários vídeos de 10 minutos jogando Minecraft sem corte. Além de alguns ajustes que foram muito importantes em como esse modelo agia, e aqui seria o maior resultado até agora e o que antes era bem mais difícil de se fazer, agora o nosso agente conseguiria pegar madeira em cerca de 14 segundos, de forma bem parecida com o tempo médio que um ser humano leva pra fazer isso. Com agora esses vídeos que os funcionários da OpenAI criaram e uma quantidade de vídeos da internet um pouco menor, a inteligência dessa inteligência artificial cresceu bastante. A IA também foi vista criando um tipo de casa estranha, indo até uma vila e até pegando os itens dentro dos baús das vilas, e fazendo coisas que realmente eles nem tinham ensinado pra ela, como criar uma torre de terra aleatória do nada. Mas finalmente a gente conseguiria a coisa mais importante delas, que era criar uma picareta de pedra. Sim, depois de tanto tempo, finalmente a IA conseguiu fazer uma picareta de pedra. Que querendo ou não, é um dos passos mais importantes pra poder pegar diamante no Minecraft. Aumentando de novo a base de dados, e com esse sistema melhor de compreensão, a gente teve uma melhora significativa no desempenho. Isso era tão evidente que o agente só conseguiria fazer uma picareta de pedra, por exemplo, quando a quantidade de conteúdo chegava ou passava das 10 mil horas. E finalmente o modelo tava pronto. E eles cada vez mais conseguiriam chegar perto dos seus objetivos. O modelo do VPT não só tava conseguindo ir atrás de um objetivo de pegar diamantes, mesmo falhando muitas vezes, mas jogando o Minecraft de forma bem aleatória em cada uma dessas tentativas. De uma forma assustadoramente parecida com o que o ser humano faz jogando esse jogo. Só que agora a gente chega em um ponto muito importante, em como essa aleatoriedade das coisas que a CIA fazia, acabaram atrapalhando um pouco o nosso objetivo. Nesse ponto, os desenvolvedores acabaram descobrindo algo muito interessante. De forma bem aleatória, uma coisa difícil no Minecraft é a exploração. E a forma com que a máquina fazia isso, era com base numa exploração aleatória por meio do benefício da entropia. Afinal, se a gente colocar o agente no mapa e falar pra ele pegar diamante, ele só vai cavar pra baixo, por mais que essa não seja a coisa mais inteligente a se fazer, baseado no progresso no jogo. A CIA sabia disso, mas era preciso mais essa capacidade. O modelo era muito recompensado se ele encontrou algo de forma aleatória, e não por seguir um processo natural que geralmente alguém faz no Minecraft. O que levava, no meio de uma exploração, por exemplo, é se a CIA fazia outra coisa simplesmente, porque existe a pequena chance disso acontecer e ela ser recompensada. E uma tarefa que seria mais fácil do que minerar de fato. Pra poder pegar diamantes, é preciso uma sequência de passos. E eles iriam usar esses passos pra poder recompensar de forma positiva essas ações. Que mostrava pra a CIA que ela tava no caminho certo em que ela deveria fazer. O primeiro passo era pegar madeira, e depois criar tábuas, gravetos, uma bancada de trabalho. Passando pra segunda fase, seria criar uma picareta de madeira e depois de pedra. Terminando assim a segunda fase, entrando na terceira. Onde o agente deveria criar uma fornalha, evoluir as ferramentas pra ferro, e assim, conseguir pegar esse diamante. E com esse novo sistema sequencial, que parecia bem mais humano e inteligente, o agente VPT conseguiu com o êxito, a tarefa de pegar diamantes. Da forma mais humana possível. O modelo não só cria uma picareta de diamante e consegue pegar diamantes, mas segue e cria todos os itens de uma sequência que geralmente um humano faria. E isso foi a primeira vez que um agente de computador conseguiu criar algo assim, de forma bem parecida com um ser humano, levando em média 20 minutos e cerca de 23 mil ações pra poder fazer isso. No geral, isso é um grande avanço, já que esse modelo criado a partir do Minecraft, poderia criar vários outros modelos de aprendizagem, de qualquer outro jogo, de qualquer outra coisa que pode se aprender vendo um vídeo. Ou até mesmo uma habilidade física real. No final das contas, não era apenas sobre criar uma inteligência artificial que joga Minecraft, mas em criar uma IA que pode aprender vendo vídeos, ou no caso, a forma com que o mundo funciona. No sentido do Minecraft, parece interessante também, afinal, poderiam surgir diversos mods ou até algo oficial da Mojang explorando esse modelo VPT pra criar bots que sejam mais realistas dentro do Minecraft. É meio assustador, mas seria interessante. Mas e você, o que você acha disso e a evolução da inteligência artificial até mesmo dentro de algo tão simples e cotidiano quanto o Minecraft? Escreve aqui nos comentários. E também, o que você acha de tudo isso? Você acha que isso vai pra frente? Você acha que o Minecraft vai poder adicionar alguma coisa do tipo assim no Futuramente? Eu sempre leio os comentários, então escreve alguma coisa lá. Esse aqui só foi um vídeo mais técnico falando sobre esse assunto. Eu realmente espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, eu tô nos comentários pra gente conversar e debater as coisas que eu falei nesse vídeo. Se você puder, você pode se inscrever aqui no canal pra mais vídeos sobre IA e Minecraft. E se você também puder, deixa um like nesse vídeo pra que ele chegue mais pessoas. E você estaria me ajudando bastante. A gente é um canal pequeno e ajudaria muito esse tipo de contribuição. No geral, tudo não era apenas sobre jogar Minecraft, mas um dos passos pra criação de uma EGI e como ela poderia lidar com o mundo em uma forma de aprendizado. Não, mas é isso. Tchau, tchau.